Acomberante aí, Ricardinho, para homenagear os grandes pecuaristas do meu querido Brasil. Eu tenho o privilégio de acompanhar o trabalho desse caboclo aqui, Douglas, você sabe muito bem disso, há pelo menos uns 30 anos. Grande Wilson Brockman, alô, che, deve estar nos assistindo lá de Porto Alegre, proprietário da fazenda Maragogipe, agropecuária Maragogipe, lá de Itaquiraí, coladinha ali com o Naviraí. Eu tive agora nos 50 anos da agropecuária Maragogipe, tivemos juntos aí, né, foi um grande evento lá. Para quem não sabe, o Wilson Brockman foi o cara que fez o primeiro bezerro da raça Angus do Mato Grosso do Sul. Olha que maravilha. Eu estou aqui do lado do Antony, estou aqui do lado do Anderson, ambos da minha querida MSD Saúde Animal, parceira de conteúdos nossos, eles estavam conversando aqui do lado, agora em off, daqui a pouco eles vão nos conceder uma entrevista. Mas para, quando apareceu essa imagem aqui, eles já pararam, ficaram os dois lá de queixo caído, babando, ao ver esses animais aí, ó. Isso sim é supremacia. Isso sim é uma pecuária de primeiro mundo, meu amigo Douglas. É, Mauro, você ouviu o Wilson Brockman aí, toda a equipe lá da Maragogipe aí, trabalhando com muita dedicação. E tanto é que os lotes, né, Mauro, cada lote que a gente abate, toda vez tem uma característica, tem algo que nos chama a atenção. Então, você vê a melhoria contínua que eles têm lá nesse trabalho da Maragogipe. Então, você pega 100% dos animais desse lote, Mauro, abatido com zero dente. Sobre ano? Sobre ano, Mauro, 100% dos animais, todos com zero dente. 87% do lote, Mauro, abatido com gordura 3. Então, você vê o trabalho de melhoramento genético, nutrição, na ponta. Quem vai receber essa carne é o consumidor, que vai estar com a carne saborosa aí, lá na mesa aí. A carne que você queria comemorar seu aniversário. Pois é, no meu espírito. Desse lote aí pra gente fazer um assado aí em São Paulo, viu, Mauro? E aí, agora tá aí a justificativa, pessoal, dessas informações que eu acabei de trazer pra você. Nos últimos 12 anos, mesmo com essa redução de 14% do rebanho de Mato Grosso do Sul e uma redução também de 5% no volume de abates, a produção de carne do MS aumentou em 6,5%. Ou seja, estão fazendo mais com menos. E é por causa desse trabalho que a gente tá vendo aí, Douglas. Com certeza, né, Mauro? Você pega animais aí de sobre ano, lote expressivo, boiada toda crioula, abatida aí com 21,86 arrobas, né, Mauro? 312 quilos de carcaça. Então, você vê o trabalho fantástico aí que o seu Wilson e toda a equipe vem fazendo. E não é à toa, né, Mauro? A Maragogipe é referência no uso de tecnologia e seriedade no trabalho de melhoramento genético. É verdade. Antony Anderson, vocês conhecem carcaça? Gostam de ver? Coloca na tela aqui. Que tal essa carcaça aí? O que vocês me dizem? Espetacular. Um usou a palavra espetacular. E você? Ele? Espetacular. E você? Formidável? Sensacional? Daí pra cima, né? Você vê o acabamento dos animais aí lá no abate, né, Mauro? E a esfola impecável do abate que seguindo o nosso pequeno carcaça do padrão da... Pois é, rapaz, é. Esfola automática, né, aquela de última geração, né? Escoladeiras pneumáticas, em TV, preservando toda a gordura na carcaça do animal e agregando valor aos cortes aí e também mantendo essa gordura aí até chegar na mesa do consumidor. Pois é, podia chegar na minha mesa, né, pra comemorar meu aniversário. Mandou uma caixinha. Eu vou providenciar e esse final de semana eu tô em São Paulo, eu vou levar uma carne desse nó pra você. Ó, o senhor Wilson Brokman tá assistindo a gente lá, viu? Ó, o senhor Wilson, ele prometeu lá. Ó as imagens aqui, ó. Esse foi do evento que a gente fez lá, nos 50 anos da agropecuária Maragogipe, né? O senhor Wilson trabalha com a raça Nelore, trabalha com Angus, enfim, pecuária e agricultura regenerativa, sustentabilidade. Ele é sócio da primeira fazenda carne e carbono neutro do Brasil. E nesse dia foi um dia tão maravilhoso, tão proveitoso. Eu pude reencontrar grandes amigos pecuaristas. E parabéns mais uma vez, o senhor Wilson Brokman, pelos 50 anos de serviços prestados ao nosso querido Brasil, à nossa querida pecuária. Mais algum recado pra fazenderada, meu querido Douglas Castro? Boa, amor. Eu queria aproveitar o pessoal pra acompanhar a gente aí, né, e também fazer o convite pra todos os pecuaristas aqui de Naviraí, toda a região, que quiser participar e tá com a gente aqui no dia 1º, aí na próxima quarta-feira. A etapa do circuito? Vai acontecer a nossa etapa de Naviraí, do circuito Nelore, né, Mauro? Ah, verdade, rapaz. A tão aguardada etapa de Naviraí, que ela vem e ela dá uma balançada ali no ranking nacional, então assim, a expectativa tá bem alta e esse ano a gente vai fazer a avaliação de machos e fêmeas, viu, Mauro? Ah, que ótimo, que ótimo. Mas sobrou alguma vaguinha, algum curral aí? Mauro, tem um, cabe ainda alguns lotinhos, assim, não muita coisa, mas cabe. O produtor, que tiver interesse, pode entrar em contato com a gente aqui, que eu tenho aqui na Naviraí, que nós vamos explicar todo o regulamento aí, todas as regras pra participar. É, que já tem um pecuarista aqui do Mato Grosso do Sul perguntando se ainda dá tempo dele se inscrever. Dá sim, viu, segundo o Douglas, dá tempo de se inscrever. Assim que eu terminar a minha interação com ele ao vivo aqui, você pode ligar lá pra originação da Friboi de Naviraí e inscrever seu lote, tá bom? Obrigado, Douglas, forte abraço, meu irmão!